Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre duas ferramentas que são essenciais para muitos projetos de construção e reforma. A furadeira com martelete e o martelete rompedor. Você sabe qual a diferença entre essas duas máquinas e quando usá-las? Vamos descobrir. Furadeira com martelete. A furadeira com martelete é uma ferramenta versátil que combina funções de furadeira comum e martelete leve. Possui características como furação precisa em materiais como madeira, metal e concreto. Mais macio. Versatilidade com várias brocas gera menos vibração em comparação ao martelete rompedor. E é compacta e portátil. Adequada para espaços mais apertados. Muitos se perguntam, a furadeira com o martelete pode se usar as ponteiras de talhadeira e a ponteira ponteiro, que é aquele pontudinho que a gente quebra concreto? Não. A furadeira com martelete diz ser martelete por causa do impacto. Mas ela não se usa as ponteiras nem de talhadeira e nem de ponteiro. Só brocas. Ok? Martelete rompedor. O martelete rompedor é uma máquina poderosa projetada para demolições pesadas, com alta potência de motor e martelos pneumáticos que geram impactos muito fortes. Ele usa brocas especiais para trabalhos de demolição, brocas ponteiras. E gera uma considerável quantidade de vibração devido à sua potência, exigindo manuseio cuidadoso. Muito cuidado ao usar um martelete rompedor. Quando usar e qual usar? Agora que entendemos as diferenças, a grande pergunta é, quando usar cada uma delas? Use a furadeira com martelete para projetos de perfuração em concreto leve, alvenaria fina, madeira e metal, adequada para tarefas delicadas e projetos médios. Já o martelete rompedor deve ser reservado para demoluções pesadas, como quebrar grandes superfícies de concreto, remover azulejos e trabalhos que demandem potência extrema. Lembre-se sempre de usar os equipamentos de proteção adequados, como óculos de segurança, luvas e protetores auriculares ao trabalhar com qualquer uma destas ferramentas. Conclusão, a escolha entre a furadeira e o martelete rompedor depende do tipo de trabalho que você está realizando. Ter ambas as ferramentas em seu kit pode ser a melhor opção para lidar com uma variedade de projetos. Espero que este vídeo tenha esclarecido as diferenças entre essas duas máquinas. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o teu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos relacionados a ferramentas e a construção e reforma. Até o próximo vídeo!